O Vento A noite escura te apavora O sol pra ti não quer brilhar Não vejo mais o seu sorriso Parece que o sonho acabou Estão na cova os seus projetos A esperança terminou Mas lá vem Ele na estrada Em sua casa vai chegar Vem pra ressuscitar seus sonhos A pedra não vai segurar Ele te chama pelo nome Vem para fora amigo meu A história não termina assim Tu és meu filho, eu sou o teu Deus Ressuscita, ressuscita A esperança que morreu Ressuscita, ressuscita Eu sou Jesus Filho de Deus Amigo seu Amigo seu Amigo seu Mas lá vem Ele na estrada Em sua casa vai chegar Vem pra ressuscitar seus sonhos Amigo seu A história não pode terminar assim Tu és meu filho, eu sou teu Deus Ressuscita, ressuscita A esperança que morreu Ressuscita, ressuscita Eu sou Jesus, filho de Deus Amigo seu Ressuscita A esperança que morreu Ressuscita, ressuscita Eu sou Jesus, filho de Deus Ressuscita, ressuscita A esperança que morreu Ressuscita, ressuscita Eu sou Jesus, filho de Deus Amigo seu Ressuscita 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 Ressuscita